Olá, sou Eloy Anes, biólogo da Gerência de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, responsável técnico pelo programa Saúde na Escola. A saúde e a educação andam juntas no mesmo ritmo. Elas trabalham muito conectadas na busca de atingir os nossos objetivos do programa Saúde na Escola, que é nós termos uma melhor qualidade de vida para os nossos educandos. O programa Saúde na Escola é uma política intersetorial do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que foi instituída em 2007 através de um decreto presidencial. E a portaria interministerial nº 1055, de abril de 2017, redefine as regras e os critérios para adesão ao programa Saúde na Escola por estados, distrito federal e municípios, e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para o custeio das ações. Esse programa Saúde na Escola tem como objetivo a integração e articulação intersetorial das redes públicas de ensino, por meio de ações entre o Sistema Único de Saúde e as redes de educação pública. Essa iniciativa abreviações para acompanhar as condições de vida dos estudantes, por meio de avaliações e orientação, fortalecendo o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar. E como é que acontece esse PSE? Como é que ele ocorre? Ele se dá com a interação das equipes de saúde e atenção básica, com as equipes de educação, no planejamento, execução e monitoramento de ações de prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde dos educandos. Com a adesão do município ao PSE em junho de 2017, cada escola pactuada no programa passa a ter uma equipe de saúde e atenção básica de referência para executar as ações intersetoriais. E como é que isso acontece? Como é que é a gestão? Como é que o município trabalha essa organização e essas ações, todo esse trabalho em conjunto? Ocorre da seguinte forma, através de um grupo de trabalho intersetorial municipal chamado GTIM, que é composto pelos gestores da Secretaria de Saúde e Educação e por todos os representantes da sociedade ou das secretarias ou dos órgãos públicos e privados que o município julgar necessário. E também existe o GTI estadual, que tem a responsabilidade de realizar o apoio institucional e ser um mobilizador do PSE nos municípios, do seu território, para a construção de espaços coletivos, de trocas e aprendizagens contínuas, provocando o aumento da capacidade de analisar e intervir nos processos. O papel do Estado no PSE é ser um grande articulador, um facilitador entre os nossos 102 municípios, para que a gente possa atingir o que nós estamos buscando, a melhor qualidade de vida dos educandos. E como é que aconteceu esse repasse financeiro? Após a pactuação em 2017, em junho de 2017, em outubro do mesmo ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria de número 2706 que lista os municípios que finalizaram adesão ao programa para o ciclo 2017-2018 e os habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados em termos de compromisso e repassa recursos financeiros para os municípios prioritários para as ações da prevenção da obesidade infantil com as colades. É o que nós divulgamos e estamos cada vez mais incentivando os nossos 15 municípios que foram pactuados, que é o programa Crescer Saudável, onde 15 municípios do nosso Estado receberam recursos para que a gente possa trabalhar esse tema, obesidade infantil. E o repasse financeiro foi através do ciclo de adesão, que será de dois anos, com liberação de recursos a cada 12 meses. Em abril passado, abril desse ano, 2018, o Ministério da Saúde fez uma reavaliação e está analisando cada município do que foi executado para que possa planejar o novo recurso ciclo, o segundo ciclo do 2017-2018. E com isso houve uma repactuação, que se encerrou agora no dia 30, onde cada município pode alterar o que foi pactuado, acrescentando ou reduzindo escolas, mudando o que achar necessário. O ajuste de adesão depende do interesse do município em ampliar ou rever as escolas e equipes pactuadas na adesão. Quem não desejar fazer nenhuma alteração, não quiser mudar nada, não é obrigatório, não precisa mexer. Não haverá nenhum tipo de penalidade. Agora, lembrando que esse prazo se encerrou no dia 30 de junho de 2018. E quais foram as ações que foram pactuadas? Doze ações foram colocadas pelo Ministério da Saúde, que deverão ser executadas nos dois ciclos. A primeira delas chama Direito Sexual e Reprodutivo e a Prevenção de DST e AIDS. A segunda, Prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas. A terceira, Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos. A quarta, Promoção das Práticas Corporais da Atividade Física e de Lazer nas Escolas. A quinta, Prevenção das Violências e dos Acidentes. Sexta, Identificação de Educandos com Possíveis Sinais de Agravos de Doenças e Iluminação. A ranceníase, a filariose, a esquistossomose, a geoeumintíases, a oncocercose e o tracoma. Outra, ainda pactuada, foi Promoção e Avaliação da Saúde Bucal e Aplicação Tópica do Fluor. A seguinte, Verificação da Situação Vacinal. A próxima, Promoção da Segurança Alimentar e Inducional e da Alimentação Saudável. A seguinte, Promoção da Saúde Auditiva e Identificação de Educandos com Possíveis Sinais de Alteração. A décima primeira, Promoção da Saúde Ocular e Identificação de Educandos com Possíveis Sinais de Alteração. E, por último, a décima segunda, Ações de Combate ao Aedes aegypti. Lembrando que essa última, a décima segunda, é a única que é obrigatória a ser executada em 100% das escolas, com 100% dos educandos pactuados. E como é que é feito esse monitoramento? Como é que a gente acompanha o que vocês fazem? Todas as informações devem ocorrer através da ficha de atividade coletiva, disponível na parte de materiais da página do DAB, da Diretoria de Atenção Básica do Ministério da Saúde, através do ESUS. Todas as ações do PSL devem ser conjuntas entre saúde e educação. Ora, reforçando que quem alimenta o sistema ESUS é o profissional de saúde. É o profissional que é o digitador ou o técnico do seu município, que alimenta todas as ações que foram desenvolvidas e executadas pelo programa no seu município. O acompanhamento das ações será feito exclusivamente por esse sistema. Não existe mais CIMEC e não existe nenhuma outra forma que a gente possa alimentar e informar o Ministério da Saúde de todas as ações que estão sendo executadas. Na nossa adesão em Alagoas, 2017, os 102 municípios alaguanos fizeram a adesão, com um total de 560.441 alunos e 922 equipes de saúde da família envolvidas. Equipes pactuadas nesse acordo ocorrido em junho de 2017. Em relação ao Programa Saúde da Escola, devemos reforçar que as 12 ações devem ser executadas no seu território e lembrando sempre que a do Aedes aegypti é a única obrigatória na sua totalidade em 100% dos alunos pactuados e das escolas pactuadas. Temos a agradecer por essa oportunidade de conversarmos sobre o Programa Saúde da Escola no nosso estado de Alagoas. Muito obrigado.